Oi pessoal, tempo chuvoso, então hoje eu vou passar indicações de leitura. Eu sou o Waldir Neto e você não sai daí. Hoje o papo é bem legal e eu vou passar para vocês alguns livros que foram bastante importantes para mim na fotografia. Mas antes eu te convido para você conhecer o meu Instagram. Essa minha seleção tem sete livros. São seis livros que de alguma forma me inspiraram, dentre vários livros de fotografia ou assuntos ligados que eu já li. E tem um sétimo livro que é uma surpresa, vou deixar para o final. Estou fugindo um pouco dos livros clássicos, aqueles livros do Ansel Adams, Sebastião Salgado, ou John Heddy Cole, enfim, livros que todo mundo que de alguma forma estuda fotografia conhece. Então é uma seleção bem pessoal, livros que de alguma forma me tocaram ou me influenciaram, quer dizer, que eu li e acrescentou alguma coisa para mim. Todos esses livros que eu vou mostrar, eu vou mostrar como livros Kindle, né? O Kindle é esse carinha aqui, que você compra livros na Amazon, baixa e lê aqui no Kindle. E se você não tiver um Kindle, você pode instalar um aplicativo Kindle ou no smartphone ou no tablet, no computador também, e ler os livros. Normalmente, livros ligados à fotografia, eu gosto de ler no notebook, porque preserva a cor das fotos. Mas, até onde eu sei, todos esses livros também têm edição impressa. Então, se você não gosta ou não lê livros eletrônicos, você pode ter esses livros de forma impressa. A vantagem do Kindle é que se você resolver ler esse final de semana, se você vai baixar e ler esse final de semana, ainda vai custar um pouco mais barato. Bom, pessoal, a primeira indicação de livro aqui é o livro Pense Como Um Artista, de Will Gompertz. É, eu já li muito livro eletrônico aqui para Kindle, mas eu diria que esse talvez seja o melhor livro que eu já li no Kindle, um dos melhores livros que eu já li em qualquer categoria. Então, saindo aqui do site, né? Vamos entrar no aplicativo Kindle. Então, eu abro o livro aqui. E, para quem não conhece Kindle, você lê um livro para Kindle no computador, virando página, né? Como a gente leria um livro em papel. Parece algum detalhezinho, mas é uma grande vantagem. Quando você lê algum hipertexto, né? Ou você lê alguma coisa no Word ou em site, a leitura, em parte, é cansativa, porque você rola a tela para cima e fica tentando achar a linha que você estava lendo. Então, quando você lê paginando, como você lê aqui no Kindle, é bem mais confortável. Então, eu vou aqui voltar um pouquinho para o índice. Enfim, fala sobre como os artistas são empreendedores. Artistas não fracassam, são curiosos. Artistas roubam, né? Roubam ideias ou partes de ideias. São céticos, enfim. Enfim, cada capítulo ele explora alguma parte, enfim, da vida de ser um artista, com exemplos de artistas reais e artistas consagrados, né? Então, é um livro bem legal e que talvez ele acrescente, assim, um entendimento da vida de um artista que muitas pessoas não têm. É, uma curiosidade, esse livro, apesar de ele ser bem avaliado na Amazon, ele tem uma outra avaliação não tão boa, talvez por esse capítulo 1 aqui, Artistas são Empreendedores, de gente que não vê a atividade artística como algo que deva ser comercial. Já no mundo real, artistas têm conta para pagar, como todo mundo. Então, eu acho até, eu, no meu ponto de vista, acho importante que esse livro tenha também o ponto de vista de como é que os artistas pagam suas contas, né? Enfim, baita livro, um dos melhores livros que eu já li. Recomendo como o primeiro da minha lista aí para todo mundo ler e começar, como diz o título aqui na capa, né? Pense como um artista, né? Se você quer ser um artista, você tem que pensar como um artista. A segunda indicação, na verdade, vem junto aqui, a segunda e a terceira indicação, são dois livros que tratam o mesmo assunto com nomes diferentes, né? Então, o primeiro livro é o Maestria, do Robert Greene, e o segundo livro é o Gênero em Todos Nós, do David Schenk. Eu acabei de procurar aqui na Amazon a versão em português, porque eu tenho a versão em português desse livro, só estou achando a versão em inglês. Não sei se eles tiraram do ar a versão em português, mas enfim, estão aí os livros. Abrindo aqui no Kindle, eu estou com o Maestria aqui, voltando para a biblioteca, tem aqui a versão em português do Gênero em Todos Nós, né? Não sei o que aconteceu aqui, mas enfim, esses dois livros dão um nome diferente, aparentemente para o mesmo assunto, né? Enquanto o David Schenk fala do gênio, o Robert Greene fala do mestre, né? Mas os dois livros são como que uma série de artistas e atletas, enfim, pesquisadores, que você tem várias áreas de conhecimento, se tornaram mestres ou gênios a partir de esforço e, enfim, todo um processo de se desafiar e gastar muito tempo envolvidos naquele assunto, e desmistificando aquela ideia que a gente tem do gênio nato, né? Quer dizer, o Da Vinci nasceu gênio, não. O livro mostra que ele se esforçou muito mais do que a maioria de nós se esforça para ser muito bom em alguma coisa. Então, o bacana desses dois livros é você entender como que funciona o processo de você se tornar mestre em alguma coisa. É bem bacana e, enfim, talvez uma leitura um pouco diferente. Esse livro, Maestria, nas avaliações do Kindle, volta e meia surge uma avaliação dizendo que o livro cansou, foi longo, enfim. Aí a gente já vê que o livro não é para essa pessoa, né? Quer dizer, quem acha que um livro cansa não está disposto ao sacrifício que você tem para atingir o estado de excelência em alguma coisa. Então, assim, já começa na seleção de quem quer ter esse nível de dedicação e quem quer ficar pulando de florzinha em florzinha, querendo sempre aprender alguma coisa nova, mas não se aprofundar em nenhum assunto, né? Então, segunda dica de livro aí, Maestria e Gênio em Todos Nós, os dois livros tratando o mesmo tempo. Agora, trazendo um livro realmente sobre fotografia, eu diria que esse livro foi um achado, assim, um livro bem pouco conhecido, mas, enfim, o melhor livro sobre composição que eu já li. E um livro bem pequeno, um livro cansativo de ler, não. Então, ele chama Simplifying Composition, do Bruce Purcell, deixa eu abrir ele aqui, esse eu vou folhear um pouquinho, porque ele é bem interessante, né? Então, quando você lê o livro Kindle no computador, você vê fotos coloridas, né? Não preto e branco, como no dispositivo Kindle. Então, esse livrinho aqui do Bruce Purcell, o bacana dele, aqui, vamos pegar um capítulo aqui, esse aqui, por exemplo, que ele fala de linhas e fala de diagonais. Então, ele começa mostrando uma foto dele, depois ele mostra uma segunda foto dele, e ele passa o capítulo explicando por que que essa foto funcionou em termos de composição, e essa foto não funcionou. E aí, ao longo desse capítulo, você tem um conceito explicado. Aí você entra no novo capítulo, que ele apresenta uma foto dele, uma segunda foto dele, e ao longo do capítulo ele explica por que que essa foto funcionou em termos de composição, e essa aqui não funcionou. Então, enfim, vai o livro todo, com imagens até muito bonitas, né? Com fotos bem bonitas, fazendo esse tipo de comparação de fotos que funcionaram e não funcionaram em termos de composição. Recomendo, assim, esse livro, acho excelente. É o primeiro livro em inglês dessa lista aqui, mas em fotografia, o que mais tem, enfim, a maioria dos livros que você tem sobre fotografia são em inglês. É um livro pequeno, dá para se virar aí na tradução, mas vale a pena, é um livro muito, muito, muito bom. E o Bruce Purse vai levar mais uma indicação minha no livro, é um livro que ele fala sobre retratos e fotografia street, é um livro em inglês, todos os livros dele são em inglês, eu acho que ele não tem nenhum livro traduzido já. Então, a história desse livro, quer dizer, o Bruce Purse tem uma série de livrinhos para Kindle, normalmente ligados à fotografia de paisagem, e eu fui lendo esses livros, até que eu encontrei esse aqui, e foi curioso que aí o Bruce Purse começa, deixa eu abrir o livro aqui, né, ele começa contando uma história de que ele sempre foi um fotógrafo de paisagem, e ele achava que fotografia só servia para registrar paisagem, né. Então, até que ele visitou uma exposição de fotos do Steve McCurry, e ele ficou tão tocado com aquela emoção que era passada nos retratos, que ele resolveu fazer também fotos desse tipo. Então, esse livro é bacana porque ele conta o processo de aprendizado dele de fazer fotos assim, e ele explica uma abordagem de fotografia street muito respeitosa, vamos dizer assim, então, ele fala como é que você aborda as pessoas, como é que você faz as fotos, como é que você faz esse tipo de foto sem ser agressivo ou atabalhoado, né. Tem ainda alguma coisinha sobre equipamentos, regulagens e tudo, mas realmente é um livro sobre fotos que ele fez e algum aprendizado que ele teve ao fazer essas fotos. Próximo livro, The Photographer's Coach, do Robin Waller. Então, a ideia desse livro é bacana, deixa eu abrir ele aqui, vamos lá. Imagina um fotógrafo que já domina a câmera, já domina as técnicas, já sabe fazer um bom tratamento, e que em algum momento tem a sensação de que ou não está evoluindo, ou não está conseguindo ser criativo, impor um estilo próprio. Então, o Robin Waller faz um trabalho de orientar o fotógrafo, daí o conceito do coach, né. Então, esse livro tem uma série de exercícios, quer dizer, ele conta um pouco a história dele, de como é que ele foi evoluindo como fotógrafo, e ele propõe uma série de exercícios bem pessoais, né, de você avaliar o teu portfólio e, enfim, ir ao longo do tempo descobrindo uma linha de trabalho que seja original ou que te motive, enfim. É um livro bastante bacana para quem já passou da fase de brigar com a câmera ou de, enfim, aprender as técnicas. Ele é bem um livro para quem já está fotografando em um certo nível e que quer dar passos à frente. Eu mesmo já li e reli esse livro várias vezes e eu faço com alguma frequência os exercícios. Quer dizer, no fundo, faz parte hoje do meu processo refazer os exercícios desse livro para ir reavaliando o meu portfólio, o caminho que eu estou seguindo na fotografia. O meu sétimo livro que eu falei que o sétimo seria uma surpresa, né? O sétimo livro não é exatamente uma inspiração, na verdade é um livro meu. Chama Pé na Trilha de Bem com a Vida. É um manualzinho de montanhismo que hoje ele faz parte do kit de material didático que eu entrego para os meus alunos da oficina de fotografia, que é o meu curso inicial. Vamos imaginar que em 2016 que eu escrevi esse livro, né? Que eu já estava meio que numa transição definitiva de montanhismo como hobby para fazer montanhismo voltado para fotografar. Então eu fiz esse livro como até aquele momento eu registrei toda a minha experiência, coloquei num livro e transmiti essa experiência como uma forma até de agradecimento a tudo que eu aprendi com os montanhistas mais antigos lá do Centro Expulsionista Petropolitano que é onde eu aprendi, né? Então, no ambiente de fotografia de paisagem você acaba tendo que estar na natureza e às vezes em condições até em montanha, com frio, vento, acampado. Então esse livro é um manualzinho deixa eu abrir ele aqui para a gente ver um pouquinho é um manual de montanhismo e trilha que eu falo por exemplo aqui como é que você começa a fazer trilhas alimentação na caminhada vestuário enfim tem algumas questões éticas também ligadas a mínimo impacto ou a ética no montanhismo falando de intervenções na natureza quer dizer, um livrinho bem completo sobre as atividades envolvidas em fazer montanhismo e trilha é na verdade um merchan estou fazendo um merchan no meu livro aqui mas é um livrinho bem útil para quem gosta de ter contato com natureza e quer fazer isso com técnica e com segurança se você gostou do vídeo deixa um joinha se inscreve no canal se você quiser a versão impressa do pé na trilha entra em contato comigo esse livro eu mando pelo correio meus alunos da oficina de fotografia ganham isso aqui faz parte do material didático do curso oficina de fotografia eu te convido para deixar nos comentários do vídeo indicações de livros que de alguma forma enfim um livro que te tocou ou que te inspirou eu acho que pode ser uma forma da gente trocar uma figurinha aí sobre bons livros de fotografia e vamos resgatar o hábito de ler eu acho que a gente está perdendo o hábito de ler e a gente perde muito com isso e aí Legenda Adriana Zanotto